Peguei meu Atrox e o cara respondeu com um Nasus rapaziada. E ele tinha 4 milhões de maestria, será que ele sabia alguma coisa que eu não sei mano? No level 1 não aconteceu nada de diferente, já fui pra cima pra tentar deixar ele meado e alguma hora dar dive. Eu até tava conseguindo dar um dano nele, mas toda hora que eu ia conseguir matar, ele dava B e givava todos os minions. Olha o tanto de wave que ele teve que givar pra não morrer, e ainda falam que Nasus é forte. Quando ele voltou pra lane, ele ainda tava frisado, e o único jeito dele tentar sair disso foi se matar pra tentar puxar ela. Tem que gostar muito de apanhar pra jogar de Nasus. E nisso acabou a lane phase e eu só consegui matar ele uma vez, mas olha a diferença que eu fazia com meu boneco na TF. Ah mano, que flash feio! Oh meu flash galera! Morre o Mizinha. Conclusão, ganhei o jogo, dei o triplo de dano do Nasus e ele terminou 0-9. É isso aí ó, pique em Nasus e ganhe galera!